Querido irmão, é dia 16 de junho, vamos refletir juntos hoje, pensando sempre na misericórdia de Deus e na confiança que devemos lhe devotar. Meditamos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a seguir. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos ladrões, que o despojaram e depois de o haverem ferido, retiraram-se deixando-o semi-morto. Sucedeu, porém, que passasse pelo mesmo caminho um sacerdote, que depois de o ver, passou adiante. Passou igualmente ao longe, depois de o ver um levita, que se achava bem perto. Mas um samaritano, que seguia seu caminho, chegou junto dele e, vendo-o, moveu-se de compaixão. Querido amigo, o nosso bom samaritano é o próprio Jesus. Ele se aproxima de nós, olha para as nossas feridas, olha para a nossa má sorte, fruto das escolhas mal feitas, do pecado, da pactuação com o mal. O Senhor se aproxima de nós, nos coloca sobre os ombros e cuida de nós. É Jesus que se aproxima de nós com todo carinho. Nem o sacerdote, nem o levita, que passaram, nos socorreram. Passaram de longe, porque há sacerdote e levitas, que não nos falam da misericórdia divina, dos tesouros infinitos do coração de Jesus. Passaram ao longe e nos deixaram gemer com as feridas do pecado, do medo, dos escrúpulos, sempre doloridos e assangrar. Há de vir, porém, Jesus, querido irmão, o bom samaritano, numa inspiração da graça, numa meditação clara, nós vamos encontrar o nosso bom samaritano, que é o próprio Cristo. Nesse dia, te convido, com todo carinho, a deixar que Jesus se aproxime de ti. Que te erga, te levante, te coloque nos ombros, que deite o vinho e o azeite sobre as tuas feridas, que te ajude na sua recuperação. Ele já pagou pela tua vida com o seu próprio sangue. Rezo por você hoje, querido irmão, você que se encontra aflito, perdido, oprimido, você que se encontra desesperado, que a graça divina te alcance, que a misericórdia de Deus se manifeste na tua vida. Se você me escuta agora, me vê e pode rezar comigo. Coloca a mão sobre o teu peito e diz, fica sempre comigo, Senhor. Cuida de mim, Senhor, nas minhas misérias, nos meus pecados. Cuida de mim, Senhor, resgata-me. Eu preciso tanto de ti. Olha agora, Senhor, volta para mim o seu olhar compassivo, misericordioso. Que a minha oração, Senhor, encontre agora todos os irmãos sofridos e que a oração de cada um deles chegue ao seu coração santo e misericordioso. Senhor, te abençoe pela intercessão de Santa Rita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.